A gente, na minha visão, fizemos dois jogos bons em casa, mas assim, não veio a vitória, né? Então agora a gente tem que buscar fora contra um time forte, que é o do Vasco, mas a gente teve tempo para treinar, diferente dos outros jogos. Então a gente se preparou bem, agora o Lisca começa a tirar um pouco o pé para a gente até poder já se preparar mais para esse jogo de segunda. A gente tem condição de fazer um jogo muito bom lá, então tem que mostrar a força do nosso grupo, chegar lá, saber jogar fora de casa, aproveitar o erro do adversário e tentar surpreender eles. Hoje a gente confia muito que temos condições, acho que fizemos bons jogos e isso prova a força que a gente tem. E o Lisca deu uma cara boa para o grupo, então acho que a gente tem que assimilar o mais rápido possível o trabalho dele e acreditar, cara, acreditar porque a gente tem condição, no meu ver. Mas acho que vai da qualidade de cada um e o trabalho dele é muito intenso, então acho que está fazendo a diferença. A gente está marcando forte, está conseguindo atacar, falta aproveitar um pouco mais as chances de gol que a gente tem e finalizar em gol, mas acho que é questão de tempo, porque foram pouco tempo, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer bons jogos, a gente conseguiu assimilar o trabalho dele e pegar um pouco da parte técnica, então é questão de tempo, a gente está no caminho certo, acho que todo mundo está vendo isso e está acreditando. E aí 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 Obrigado.